Tracey, coleta de dados. Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarby, estamos aqui mais uma vez na nossa série do jogo State of Decay 2, na dificuldade aí da zona letal e na atualização aí do Homecoming. Pessoal, eu tinha deixado aqui para multiplayer, vou só desativar aqui, só para evitar de alguém entrar durante a game play. Muito bem pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas missões, tem essa daqui da Tracey Huerta. Vou deixar esse personagem aqui na base, defendendo. Eu sempre guardo tudo, que é para o outro personagem poder usar, principalmente no início do jogo. Depois, com o passar do tempo, não precisa ficar fazendo isso aqui não. Escolhi o Xung, que é um excelente personagem aí. Está completão aí de potência, de disparo e tudo mais. Pegar sempre uma arma com bastante tiro, né? Aqui, ó, 73 tiros, tá bom. Com silenciador também, importante. Ó, estou levando aqui. Eu vou levar lanche, não vou levar energético não. Porque aí a gente economiza aqui o energético. Analgésico, molotov. E a cura da peste. E a missão da Tracey Huerta é aqui. Vamos lá ver o que ela quer com a gente. Esse carro aqui está sem combustível. Vamos usar o outro carro, que é melhor. Esse aqui eu acho que está com combustível. Está completo, ó. Pô, quem dera se meu carro estivesse assim. Completão de combustível. Mas vamos lá. Vamos partir para o nosso jogo. Esse carrinho daqui é bem legal, tá? Assim, não é um dos melhores, não. Mas aí ele quebra o galho. Carrinho de trilha. Ó, aqui deve ter um núcleo pestilento aqui, numa dessas casas aqui, ó. Só passar devagar. Ó, já achamos já. Só passar devagar perto da base. Perto da base, não. Perto do local. Que ele mostra se tem núcleo ou não. Eu imaginei que tivesse ali naquele local, porque era um local que eu não costumava passar do lado. Vamos chegar... Estamos chegando já, na verdade, tá? É logo ali, dentro da cidade. É a nossa botânica. É a nossa botânica, Huerta. Vamos, a base do arco-íris aqui. Essa base aqui eu ainda não ocupei também, não. Quem já ocupou, deixa aí nos comentários se é boa, se não é. A preenchimento é uma base bem central. Próxima aqui da cidade. Ó, tem essa trilha aqui, ó. Depois que me ensinaram que existia. Pô, direto pego. Direto uso. Essa trilha. E ali na frente é a casa da Huerta. Essa aqui, ó. A nossa botânica. Vamos ver o que que ela quer. Eu tô querendo acabar logo essas missões aí desse mapa. Eu acho que já tá acabando já. Já fizemos aí a... Do projeto Raven, né? Tá, então vamos lá, pessoal. É a missão de proteger... Seguidor. Ó, eu poderia até pegar aqui uma dessas coisas aqui, mas não vou pegar agora não. Vamos lá, então eu aceito. Eu estou estudando esses antigos plaguas, e eu tenho uma teoria que eu gostaria de testar. Quando o último active wall downtown foi destruído, algo aconteceu com toda a wall da vália. Qualquer que foi, o que foi, ela originaria de aqui em Marshal. Entendi. Agora, as paredes aqui são inertas organicamente. Não há nada acontecendo. Mas a razão é que as paredes mais longe podem ser afetadas de forma diferente. Eu quero agarrar algumas samplas de uma paredes ruídas na terra de farmácia para ver se a minha teoria é correta. Se eu estou certo, essa sampla poderia me dar melhor a biologia dessas paredes. Tá ok, então. Vá para o avião acidentado com Tressa Huerta. Ela tem uma lâmina aqui, bacana. Não tinha visto essa lâmina ainda não. Acho que é uma RTX Exterminadora. E tem uma arma da garra vermelha aqui também. Essas armas que tem uma listra vermelha, tanto corpo a corpo, como arma de fogo, são armas dos garras vermelhas. Que nem essa arma que eu tenho aqui, que tem uma lista na munição dela. É porque é uma arma especial também. Então tá, vamos lá. Para o avião. Logo ali na frente. Três inchados ali. No jogo querendo que eu vá para lá. Mas eu não vou cair nessa pegadinha não. Vamos por aqui, ó. Pô, se três inchados estouram No meu carro. Adeus a Garbi. Adeus Huerta. Vai todo mundo aí pro... Pro outro mundo. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente aí. Uma grande vantagem desse carro que eu acho é essa. De ficar patinando. Ele é um pouquinho instável. Eu evito acertar os zumbis, tá? Para evitar... Desdanificar o carro. Eu lembro que no State 1 eu usava... Pegava o carro. Sai atropelando tudo que é horda. Que o... O carro ele sofria dano, mas sofria muito pouco. Ou aqui no 2 na dificuldade aí da Letal. Ou é... Qualquer batidinha o carro já... Já reclama já. Na zona verde não. Na zona verde você pode... Se divertir aí com o carro. Atropelando hordas. Que demora muito pro carro levar dano. Nem sei se leva dano. De tanto que demora. Aí ó. Chegamos aí no carro. No carro não. No avião. Espera. Nós temos que ter certeza que o site está claro. Antes que eu possa pegar as samples. É. Vamos limpar. A região. Já vi que tem bastante. Zumbi aqui. Pô. Ela atirou viu. Ela atirou. Fez um barulhão. Mas eu achava que. Seguidor não causava barulho não. Mas pelo visto causou. É essa arma que ela está também. Barulhenta. Tá. Vamos lá. Eu sei que estou pronto. Pode ir. Pode fazer seu trabalho. Um minuto defendendo. A trece. Pô. Caramba. Calma aí. Só porque eu falei que estava pronto. Eita ferro. Caramba pessoal. Três selvagens. Então chama no Franco atirador. Franco atirador mesmo. Tá aí ó. O Franco atirador já acertou dois. Acertou os três. Pronto. Então pessoal. Não adianta. Tentar enfrentar três selvagens no chão. Tá. Então. Para acertar. Três selvagens no chão. O cara tem que ser muito bom. Ok. Eu tenho as samplas que eu preciso. Uau. Isso foi intenso. Eu preciso de alguma ajuda aqui. Desculpa. Eu venho. Eu venho. É. 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 Tem que. Volte com o Tracy Huerta para sua base. É. Temos que. Ó. Um. Gritador ali ó. . Bom pessoal. Então vocês viram. Para fazer essa missão aqui. Da Tracy Huerta. Coleta de dados. É interessante ter o apoio de Franco atirador. Porque vocês vão enfrentar 3 selvagens Pelo menos eu acho que vão Muita coincidência, começar a missão E do nada aparecer 3 selvagens Ainda mais uma missão de 1 minuto só De defesa Do personagem Não era pra estar difícil não Ah, mas a Garbel não tem O apoio do Franco Atirador O que eu faço? Pessoal, uma boa dica aí pra Pra ir pra essa missão É deixar o carro próximo, que nem eu fiz ali Vá com o personagem que tenha disparo Suba no carro E usa disparo aí nos selvagens Ah, Garbel Também não tem disparo Pessoal, dá upgrade aí nos personagens Antes de fazer essa missão Ou então Se tiver Aquele Lançador pirotécnico Também O lançador pirotécnico Também é bom contra selvagens, tá? E é a dica aí que eu dou pra vocês Porque enfrentar 3 selvagens no chão É difícil, pessoal Não é fácil não Vocês vivem caindo aqui do meu carro E tá aí ó, concluí uns 200 de influência Pô, ela não me deu nada É sério isso? Só influência? Bom, então vou comprar um medicamento dela aqui Já que ela não me deu nada Ela podia dar um recurso Alguma coisa assim, né? Vamos destruir esse núcleo aqui Já que estou aqui E tem um núcleo ali perto Eu só tenho que evitar É... Destruir todos os núcleos aí Pra não bugar As missões Que estão... Que as missões estão bugando Ó, mas tem bastante núcleo pra cá ainda Dá pra... Dá pra destruir esse aqui Eu tenho apoio de franco atirador? Não, não tenho Só tenho esse aqui, só Esse aqui não é muito bom Mas... É o que tem, né? Por que que não é muito bom? Porque esse aqui é... O tiro dele é bem fraco E demora 4 tiros pra acertar... Pra acabar com o selvagem Já até sei onde é que está esse núcleo Ó, ali no cantinho É, antes de atacar Olhe pra ver se não vai... Aparecer nenhum zumbi próximo, não Já aconteceu comigo De eu começar a atacar Aí do nada o zumbi vai e agarra em mim Bom É isso mesmo, ó Destruiu a primeira camada Normalmente aparece um selvagem, tá? Não, cara Tá doido? Tá doido, cara? Ele saiu Do nada Ah, não Bom, ele tá aqui Eu pensei que ele ia subir no carro Por isso que eu tirei a arma pesada Pronto, agora sim É Apareceu um colossal Isso não é legal Vou ter que... Desviar a atenção dele Porque esse franco atirador Que eu tô aqui Ele é muito ruim Eu vou só atacar fogo aqui Nessa horda Aqui Pra acabar com a horda também, tá? Isso Ok, tá? Ataquei fogo ali Por causa disso, ó Eu só imaginei que tivesse mais Zumbi ali na porta Vamos lá, sai daqui Antes que o selvagem apareça Ó, consegui subir aqui Isso é bom Cadê o selvagem? Ó, só vi o barulho dele Mas ele tá aqui Se bobear, ele tá lá dentro É, eu acho que ele tá lá dentro mesmo E eu tô sem molotov Deixa eu ver se o outro Apoio de franco atirador Não, ainda não Ah, sim Ah, como faz falta o molotov aqui Eu ia jogar o molotov aqui E ia derrubar geral aqui Bom Deixa o selvagem aparecer A gente derruba aí o selvagem Eu sei que ele tá aqui Essa gritaria toda aqui Ele tá só esperando eu descer Então vamos procurar uma saída, tá? Ó, não tem saída aqui Nessa região, ó Se eu vier pra cá Eu tô ferrado Ó o molotov aqui, ó Como faz falta Ó, aqui eu não consigo subir Nesses pneus aqui Então tô ferrado também Se eu vier pra cá Eu posso, ó Passar pro outro lado da cerca Então vamos lá Pronto Isso aqui com certeza Vai dar uma despistada neles Apesar de tá cheio de zumbi aqui Ó, mas até a música mudou Viu? Ó, quando a música muda É porque a gente conseguiu despistar, tá? Ó, a horda tentando atravessar ali, ó O núcleo tá lá Eu realmente queria Um molotov Porque tá com muita horda ali Onde é que eu posso ter um molotov aqui? Aqui é a Huerta A Huerta não tem molotov Aqui é aquele enclave dos médicos Médico também não vai ter molotov É, eu não vou conseguir destruir esse núcleo não Do jeito que tá aqui não Pessoal, vocês viram Que aquele enclave lá Tá pedindo comida Pedindo não Tá exigindo comida Tô só esperando aqui o O apoio de franco-tirador ficar pronto Aí a gente dá uma olhada Pra ver se consegue voltar lá ou não Tô só dependendo do selvagem Pronto, agora sim O selvagem tá ali Provavelmente ele vai vir pra cima de mim Já já Ó ele ali, ó Agora por onde que ele vem Tem que ficar atento Ó, é só vir por aqui Selvagem Então já tirei aqui a arma pesada Porque quando ele vier pra cima de mim Eu consigo Finalizar ele Tem muito zumbi lá dentro O molotov aqui ia ser muito bom Ah, ele foi lá pro outro lado O selvagem Bom, eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou lá pro meu posto avançado Pegar o molotov E já volto já Espero que ele deixe eu Pegar Ó, um gritador ali também Aqui ó Outra horda grande Ó Horda grande é caracterizada aí Com grandalhão Gritador Selvagem Tudo que é zumbi especial E cheio de zumbi próximo Tô de olho pra ver se não Apareceu o selvagem aqui Que às vezes ele segue a gente Eu vou poupar Esse personagem aqui Vamos escolher o bit E aí os outros Se recuperam lá da cura Tá Mas pra recuperar da cura Eu tenho que mandar eles se recuperarem aqui Ó Vem aqui Coloca uma arma boa pra ele Lanche Analgésico Molotov E a cura da peste Pronto Isso aqui é o suficiente aí pra Derrubar aquele núcleo Apoio de francotirador também pronto Caso precise Que eu acho que vai precisar Principalmente quando A gente começar a atacar o núcleo E falta pouco pra destruir aquele núcleo Né Vamos ver se a gente consegue agora Ah Às vezes Na grande horda Acontece ter um inchado também Tá Então tem que ter cuidado aí Pra não atropelar o inchado Essa folhagem das árvores aí Tá atrapalhando muito Né Bom Tem um trailer aqui Tem as hordas Deixar o carro aqui Pronto pra fugir qualquer coisa É Tem muito zumbi aqui Não Não consigo pular Eu achei que pudesse pular Mas interessante Que o grandalhão sumiu O selvagem também Pelo menos eu acho Fecha a porta aqui E vamos continuar atacando Pronto Conseguimos Vamos ver se vai aparecer o selvagem E esse aqui É um lugar bom pra pegar Tá Ó o grandalhão ali Se aparecer o grandalhão Talvez o selvagem Seja perto também Ah não Cara Você não Bom Finalizar logo ele Pronto Tá pesadão né É só malhar um pouco o braço Que aí você tira de letra E pronto E não Ainda falta O grandalhão lá Ainda Põe não Para de aparecer zumbi Pronto Agora sim Seria uma boa Se eu conseguisse pegar Isso aqui Como posto avançado Mesmo o grandalhão Tando ali Seria interessante Eu pegar Ó só que eu não consigo pegar Pronto Agora eu consigo pegar Ó que ironia Eu vou desativar Aquele posto de combustível E eu pego esse aqui Porque esse local Que tem muita coisa boa Tá Pronto Acabei de pegar Mais um posto avançado Por que que eu peguei Isso aqui Como posto avançado Não foi por causa Do grandalhão não Tá pessoal Ó Foi por causa Da quantidade De material aqui ó Que tem aqui ó Então Pessoal que gosta De loot Tá Então o Luan O Rafael Que fala que eu pego Núcleo E não Não faço loot Ó Tá aí ó Fazendo loot Aí pra vocês Aí E a grande vantagem Aqui É que toda Oficina Mecânica Ela possui O kit de ferramenta Possui O galão De combustível Eu já peguei aqui O kit de ferramenta Já O galão Acho que também Já peguei Já Depois que O que é O que é O que é Opa Combustível Cadê meu carro Tá aqui Vamos guardar isso aqui No carro Eu volto Pra pegar o combustível Pô Galão Tem um grandalhão Aí no teu posto avançado Você tá tranquilo? Tô pessoal Tô tranquilo Porque ele não entra Ele entra na base Mas não entra Nessa porta gigante Aqui ó Talvez Se o jogo Permitisse que ele entrasse Seria melhor Daria mais Daria mais emoção Aí no jogo Enquanto ele estiver Aqui perto Vai ficar aparecendo Zumbi No posto Não adianta Pô Tá cheio de horda ali Só porque Que eu ia pegar o carro Agora Não vou conseguir Pegar o carro Agora com essa horda Aqui não Tem que limpar A horda Primeiro Opa Selvagem É isso mesmo? Eu juro que eu vi Barulho de selvagem Já até tirei Aqui a arma pesada Bom Como não apareceu Volta a arma pesada Pra pegar os zumbis Aqui por trás Pela frente Bom Deixa eu vir aqui Pra trás Pra ver se ele aparece Bom Vou usar aquela Técnica Do caminhão Tá Deixa eu só ver Se tem alguém Perto do carro Só tem um Ali ó Então já acerto Ele agora Pronto Eu já consigo Pegar o carro Já Não cara Por que você pulou Aí Só pra bugar O personagem Cara Dá uma raiva Desse jogo Esses bugs Ó Ele caiu Justamente No lugar Que eu não consigo Sair E eu devo Spawnar Bom Spawnei aqui É Spawnei no lugar Que não era muito bom Ter spawnado Porque eu vou Atrair a horda Pra cá Pra cima do carro Ó o grandalho Me enchendo a paciência Agora aqui ó Tudo isso Porque o jogo Bugou Ó Os zumbis aqui ó Vindo pra cá Pra esse lado Mas tem problema Não Esses zumbis assim Enquanto tá sozinho Não tem horda Nem nada É mais tranquilo Aí de Despistar Pô o grandalhão Tá perto do meu carro Tô quase usando O francotirador Pra despistar ele Pronto Peguei o carro Simbora Conseguimos aí Destruir o núcleo Então Tô feliz já Que fizemos Duas missões aqui A da huerta E ainda Pegamos o núcleo E Esse núcleo aqui Foi bom Porque ele tá Bem no meio Aqui da cidade E tem muita missão Aqui no meio Da cidade Pronto Passei O ideal é que o núcleo O núcleo não Que o posto avançado Seja um local Que forneça recurso Esses que só Oferecem segurança Não é muito bom E por enquanto Eu vi ali Ah entrou na região de fazendas E tal Por enquanto eu vou continuar Na minha base da fazenda Tá Então deixaram aí Nos comentários aí Me sugerindo aí Pra Permanecer na base Tá Vou Vou seguir a orientação De vocês aí Por enquanto Tá E aí mais pra frente Quando a gente Tiver destruído os núcleos Aí eu devo mudar De base Pô Mas foi difícil Escapar daquela Daquela região lá Por causa do colossal Que ele ficava atraindo O tempo todo Horda pra cima da gente Ó Um gritador aqui E aqui na base Tô tranquilo Tá Porque O dispositivo Raven Tá Tá ativado Então não preciso Me preocupar aí Com o zumbi próximo Da base Cadê o selvagem Tenho certeza Que eu vi Barulho de selvagem Aqui Acabei fazendo aqui Uma recompensa Sem querer Deixar ele Deixar ele Defendendo a base Né E Colocar pra se recuperar Também Pronto Agora sim Então tá pessoal É isso aí Então nossa gameplay De hoje foi essa Se vocês gostaram Não se esqueçam aí De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever Nosso canal Um forte abraço A todos E fui Tchau 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 Tchau